E aí galera, tudo ok com vocês? Aqui é Rogério Playz, mais uma gameplay de Eurotruck e hoje vamos fazer uma viagem para... Para onde mesmo? Mostrava! Mostrava! Primeira vez que eu vou lá! Diferente! Então vou destino transinete e vamos lá! Aqui é o mod que eu criei para um amigo meu, Kleber, um modzinho criado bem estilosinho. Ele sabe porque foi esse estilo aqui, bem diferente. Tá aí! Minha transcurso ali do lado é uma carga terceirizada, também mod que eu criei. E no caso lá, a decisão é sua, a pontualidade é nossa na Transcurso. E aqui, como não poderia deixar de ser, TransAraújo Transporte com Segurança. Meu amigo Kleber, Segurança, Tesouas. Caminhão dele. Carreta dele, na verdade ele tem um caminhão também. E aqui é a empresa. Vamos dar uma almofada aqui. Vou mostrar. Opa! Apagou! Olha lá! Peraí! 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 Aí! Tá lá! Empresinha lá! TransAraújo! Vambora! Vou fazer uma viagenzinha aí de... Quantos quilômetros? Não tá marcando ainda, vai marcar. Vamos lá! E aí? Ah! Tem mais coisa aqui, ó! Pra nós ver! Vê, ó! Um para-shop aqui, ó! Vê se chega pra perto, abaixa aí que tá aí! Uau! Tá meio fosco! Esquadrão Caveira! Bora lá! Tem um cavalo também que eu criei. Esse cavalo eu não ativei aqui. Vamo lá! Vamo ver várias TransAraújo rodando. TransAraújo. E... Vamo voltar pro meu GPS aqui, que senão eu me perco. Peraí, titular. Aguenta aí que eu cheguei primeiro. É nóis que vai fazendo a viagem. Vamo lá! Vamo dar uma viajada aqui por fora. E poupa um pouco na gaveta. Se possível, vamos ficar aqui fora. Vê se não fica difícil. Acho que não. Viajando de dia, sol. Filé pra caramba! Oh! E essa placa, hein? Hum... CAS! Bora! Vamo lá! Vamo descobrir mais uma cidade. Limite de velocidade, 50 por hora. Caminhãozinho tá pesado. Eu tô levando mesmo. Maçã, né? 22 toneladas. É bastante peso pra carregar aqui. Vamo esperar uma reta pra eu poder ir lá pra frente da carreta. Se não... Já nóis acha esses Godhead aí. Eu não tô a fim de bater o caminhão, não. E... Deixa eu pegar um N5 aqui. Olha aí... Ah, não é tão longe não, galera. É bem tranquilo aí pra gente chegar lá. São 270 quilômetros. Estimado aí 4 horas e 20 pra nós chegar no destino. Se tudo correr bem. E... Eu pretendo sentar o pé. E se der certo. Vamo pegar um Plainão aí. Vamo embalar esse bicho. Vamo virar aqui. Vamo piscar. Piscar aí, ó. Poxa, xa, xa. Vamo lá. Vamo lá. Vira, 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 vira. Vamo bater, hein. Vamo fazer feio. Ah... Opa. Legal. Bacana. Vamos lá. Vou segurar aqui. Eu acho que tô... Vou dar uma esticada aqui. Aí... Mais visão. Bora. Chora, carreta. Chora. Tomara que eu não deixei muito baixo o som. Vamos lá. Tenta e quatro. Tenta e sete. Agora é nós que correm que nem louco. Vamos abrir os retrovisores aqui. Senão nós damos fechada. Os outros. Não é esse que nós quer. Vamos piscar aqui já pra não... Vamos piscar aqui já. Segura o cara lá atrás. Isso aí. Vamos embora. Vamos deixar a luz ligada. Onze. Não dá de parar o ligado mesmo. E vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí Uma estradinha simples Vixe Esse edifício anda rápido Mas estamos aí A pretona Pode deixar nos comentários O que vocês acharam desse Desse símbolozinho aí Debaixo da araúja Quem que usa esse símbolo ali? Deixa nos comentários aí Do vídeo Olha lá, que negrona Fica muito louco Quando está com o cavalo dela mesmo Tudo preto Bora lá Vamos lá Porque o Rogério O Blaze não tem caminhão próprio Então Para mim fazer Com a carreta que eu tenho Do mod dela Não tem como Teria que pegar o perfil Mas fica para a próxima Quando já tiver as garagens Como eu te falei Estou seguindo esse jogo E fazendo a risca Então ainda nem Juntamos dinheiro ainda Para o Opa Cuidado Juntamos dinheiro Nem para a primeira carreta ainda Então foi como eu expliquei Fazer as pretinhas Segura Comer faixa aqui um pouco Vou dar esses caras aí Se der jeito Não sei se eu saio rodando Deixa eu ver se eu tenho visão lá Eu acho que vai dar Puxa, dá mesmo Vamos lá passar todo mundo Será? Eu acho que dá Se isso embalar Vamos, vamos Se não der a carreta Nós entra ali Antes da curva Você vê que não é proibido Faixinha ali Pontilhadinha A visão aqui por fora É bem mais fácil Se tivesse lá dentro da Gabina O bicho estava pegando Do meu lado Pronto Aí, ó Todo mundo podado Esqueceu Descapavoltado Malandrão Isso aí, ó O combustível Deve estar, beleza Pertinho ali Outros lugares aqui É tudo sempre lindo Carlinho Aí, esse lugar aqui É bonito Eu posso ir nesse lugar Isso aqui é uma ponte Uma ponte É como se fosse uma ponte giratória Oh Para Vai bater E aí 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 Segura aí Um pouco Aqui E aí Bom, um pouco na Gabina Lá Aí Aqui nós Aqui não é da mina Aqui É tranquilo Vou Tirar um Microvisor Tá bem Ó Vamos lá Vamos passar dentro Uma cidadezinha Ali Bem Bem Miudinha Um pedacinho de cidade Ali Tô achando que eu vou lá conhecer ela Vamos fazer uma entradinha Bem simples Aqui Piscar aqui Mas vai entrar Opa Nós vamos furar também, né Deixa eu ir Uma neve Isso Tomara que não ficou baixo O volume Caminhão Ai ai Vou se matar Solta o maneco Boa Perfeito Volta redonda Tipo Rio de Janeiro Opa Tá voltando Fica segurado Opa Bora pra frente Aqui Abriu Abriu Vamos lá Pisca Vamos aí Verco Estralis Tá aí Nibus Aqui tem uma garagem Vamos pisca Aqui Vamos entrar pra cá Vamos 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 Vale Só Inspirar de aqui Do lado Beleza Fiquei a Scania Fiquei tentado Em pegar um Volvo Mas Preferi a Scania Porque o lugar Era mais perto Esse barulho De freio É o mod Que eu tenho Aqui Eu achei Não vou saber Desligar um monte Mas é um freio Bem filé Não curti muito Pente na turbina Achei Que ficou Meio fora Da real Pente na turbina Podia Gritar bem alto Quando desse giro Na verdade Dentro da gabina Essa aqui É molezinha Vai fazer Do lado de fora Meu Deus Deixa eu pegar Caminhão vai lá E Aqui não Dá pra se vir De boa Vamos lá Já dá umas piscadas Que vai entrar aqui E é nó Falta 145 km De Austrália É Essa parte Do mapa Aqui Acredito Eu Que é uma parte Onde ainda Não foi modificada Vamos pegar chuva Olha Começando a chover Aí Temos um para-pris Aqui E lá Vem chuva Então Essa parte Do mapa Não foi modificada Ela está Meio que Do jeito Que foi Atualizada Opa Pesco para cá Pesco para cá Pesco para errar Eu até podia tirar Esse GPS Daqui Que não está Tendo necessidade De três Mas Aí Tem GPS No caminhão E aí Então Vamos ver mais alguns mods Nossa E aí A cebonha Passando Pode barbeirar Aqui Na faixa Na faixa Quietinha Não sei Falar E o cara Levando um toro Ali atrás Mais É Rapaz Já passou ali Levando um toro É E aí Uma Puxa Bem baixinho Quero Então aqui, aqui eu estou com combustível de 600 litros, dá para 1.200 litros, olha tem uma fechada no cara lá atrás, desculpa aí, mas sem querer, querendo. Transburst dormindo, order a class, vamos trabalhar, outra trabalhando. Os travas... ai 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 ai, vai bater, vamos lá. E... Ah, esquece de enfiar ai. Já afetou meu caminhão, deixa eu ver aqui. Cara apressado meu. Acho que não, é 7. Olha, 1% na minha carga. Uma gabunda. Será um traje do tio. Tirei o modo freio ao ar, a primeira manobra que fiz, já fiquei com o caminhão travado, um câmbio não manual, aí não deu certo, o caminhão não saia do lugar. 46km já foi, multa, radarzinho sem vergonha. 46km 7km 47km 46km Vida um mato Pela chuva por lá de fora Ah, tem um contorninho ali Mas vamos matar uma curiosidade aqui Olha, e chovou Ai, olha Olha lá Vamos buscar o que nós vai entrar Não chovou não Vamos matar um tempo aqui Só para admirar Olha aí Nós Ai, cara, você vai ter que esperar eu Sou maior Vamos lá Nós descendo o negócio aqui Vamos perder a preferencial ali em baixo E a concentra que a gente vai Eita Vamos lá Vai caindo Vai, vamos se matar aí Bora, vai, caminete Esperou, valeu Vamos lá Vamos lá para dentro da gabina Opa É nós aqui dentro De volta Vamos piscar aqui para ir para o lado lento Da pista Vamos lá Vamos lá Desculpa E a chuva não larga nós, hein Barbaridade Um quilometrozinho para entregar Hum, 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 hum Hum Vamos lá Transinete Transinete Postrava Aqui ó Estamos chegando na transinete Não tem carro Mas eu abri a curva Abre a curva aqui Não pode ficar bravo Ai, 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 ai Vamos lá E agora vamos lá Vamos lá Vamos pelo retrovisor Vamos ver aqui Vamos lá Eu tenho certeza que estou indo errado Olha lá a outra Olha lá Opa Olha lá a outra transa Araújo Esse trampolino Esse aí Eu acho que eu tenho que realinhar de novo isso aqui Não sei não, hein Se eu consigo dar um L aqui Capaz de sim, hein Será que vai num pé só? Mas tem que ser, hein Ai, ai, ai Ah, pera aí Vamos ver aqui Já sumiu Dá uma minhadinha Dá uma minhadinha pro lado Opa Agora vira tudo pra cá Carlinha mais uma minhadinha Ai, velho Dá uma minhadinha pra frente Opa Gira tudo pra lá Desliga esse limpador Acabou a chuva Vamos lá Vamos lá Tudo pra um lado Alinha, 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 alinha Olha lá acontecendo Ah, haha Não me envergonha Não me envergonha Não me envergonha Não me envergonha Aqui tudo Meu Deus Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Direito lá Papapá Bora lá Bora lá Vem Aqui Isso aí Vai Que é um doce Opa Bater também não, né Pera aí Dá uma viradinha pra cá Opa Semo Agora é a borda Aí, ó Tá bonito Mais ou menos Mas tá bom É isso aí Alinhamos aqui pra zinete Uma carguinha entregue aí Pra galera Tudo curte demais Gosto bastante de estacionar pelo retrovisor E Tá sendo bem bacana E vamo Vamo lá É Salve aí Pra galerinha lá Mateus Maurício Gostam de assistir Curtir as viagenzinhas Que era o país E Kleber Estamos aí Viagenzinha ainda Trans Araújo É isso aí galera Se gostou aí dá um like no vídeo Compartilha na rede Se inscreve no canal É isso aí Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau